Música O concurso festibular 2013 da UFSM acontece nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Para entrar na sala de prova, os candidatos devem levar os seguintes documentos. Documento de identificação original com foto. No manual do candidato, anexo 4, página 66, estão relacionados todos os documentos. Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Se o candidato for estrangeiro, ele deve apresentar o seguinte documento. Original da cédula de identidade de estrangeiro, o RNE, que comprove sua condição no país, se for o caso. Caso o candidato não apresente um desses materiais, ele não poderá realizar a prova. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail falecom arroba copervis.ufsm.br ou pelo telefone 3220 8170. Música Música Música